Legal o filme, né? Eu gostei pra caramba. Ah, meu celular tá acabando a bateria. Preciso descarregar. Nossa, mas o estilo horrível é esse? Podre! Mas que cagaram aqui, meu? Certeza que foi aquele cara que peidou e deixou o cheiro aqui. Ah, que nojento! O que você tá falando aí, ó? Você! Peidou e deixou o cheiro aqui atrás. Peidou sim, seu podre! Peidou a tua mãe, aquela véia fedida. O que você tá falando da minha mãe aí, seu peidorreiro? Peidorreiro é seu pai, aquele safado lá, ó. O que tá acontecendo aqui? Esse podre peidou e deixou o cheiro ali atrás pra todo mundo sentir. Tá cara que eu peidei, ó. Peidou sim, moço! Você tá falando isso, sua nojentinha? Tem cara que nem peida, mas deve ser que o peida é mais fedido. Cala a boca, ó! Eu nem peido, seu nojento! Eu vou dar na cara desse porco! Tamo junto há quatro anos e ela nunca peidou na minha frente. Ah, ela não peida na sua frente? Ela respeita a sua vez e só peida depois de você, né? Ou ela peida na frente de outro cara. Nossa! Ô, ô, ô! Ei! Qual é? Para todo mundo aí, seus trouxas! Brigando, fazendo bafão por causa de peido? Ele peidou mesmo e não assume! Pô, vai se trascar, ó! Tem cara que o peido é mó fingido, deve ser aquele cheiro de química pura, veneno! Cala a boca, cala a boca todo mundo aí, seus loucos! Três adultos fazendo esse papelão por causa de peido? É isso mesmo? Quer que eu chame a polícia por causa de peido? Olha o pessoal filmando aí! Foi mal aí que a gente tava andando e sentiu cheiro ruim, cheiro podre! É, mas a gente só comentou, ele já veio brigando! Mas tá bom, se ele falou que não foi ele, tá bom, desculpa! Ah, de boa aí! Foi mal também, é porque... Eu falei que sua mãe peida! E que ser peida é cheiro de veneno, foi mal também! Aí, aí, parabéns! Agindo como adulto, parabéns! Parabéns! Que cheiro podre! Mãe, peidou de novo, olha o cheiro! É igualzinho! Já cheira ali a bunda dele pra ver se não foi ele mesmo! Não, não vai cheirar a nadar não! Não, não vai cheirar, não tem necessidade! Caraca! Foi você mesmo? Ah lá, não falei que foi ele! Eu chamo a polícia! Isso mesmo, foi ele mesmo! Chamar a polícia por causa do quê? Foi por causa de um peidinho? Gente, saiu o quê? Foi um miligrama? Um miligrama! O que você usou? Não usei nada! Que não usou nada o quê, rapaz? Tem três caras no hospital, vai internar por causa do seu peido! O que você usou? Suplemento! Suplemento, né? Sabia! O que que era? Ué, maltodextrina e albumina! Albumina! Sempre albumina! O cheiro tem peguinado na sua roupa, rapaz! Você comeu alguma coisa? Ah... Fala a verdade! Comi, comi feijão, batata, salada de repolho e ovo! Rapaz! Se eu me bombem! Você vai pegar prisão perpétua por causa disso! Corre! Cheio! É... Cheio! 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 Estou percebendo!